Qual o cachorro mais poderoso do mundo? Bom, vamos à lista dos candidatos a cão mais poderoso do mundo. Presa Canário, Cane Corso, Aksaray Malakli, Boerbu, Tozenu, Cão de Defesa Sérvio, Dogo Argentino, Bulikuta, Mastife Inglês, Mastim Napolitano, Alabai, Pastor do Cáucaso, Kangal Turco, Cão Vermelho Chinês, Mastim Tibetano, Vila Brasileiro, Sarabdog, Rottweiler e Pitbull. Todas essas raças citadas são consideradas por muitos como a raça de cachorro mais poderosa que existe. E claro, existe muita divergência sobre qual delas é realmente a raça de cão mais forte que existe. E por isso vamos fazer 3 rounds. E em cada um desses rounds nós vamos eliminar algumas raças. Ou seja, serão 3 classificações dos mais fracos aos mais poderosos. Round 1. Embora todos os cães citados sejam extremamente poderosos, vamos iniciar eliminando algumas dessas raças. E vamos começar a primeira análise pelo Presa Canário. O Presa Canário é um cão que pesa de 40 a 65 quilos, incluindo os machos e as fêmeas. Esse cachorro foi selecionado nas chamadas peteadas, que eram basicamente combates de cães em que o cachorro mais poderoso ganhava o direito de cruzar com a fêmea. E isso foi selecionando cães extremamente poderosos, com uma mordida impressionante e muita resistência. Mas será que isso é o suficiente para classificar esse cão na nossa primeira eliminatória? Sim, o Presa Canário é capaz de passar pela nossa primeira eliminatória. Então, já temos nosso primeiro cachorro classificado. Cane Corso. O Cane Corso é um cão que descende do antigo molosso romano. Essa raça, segundo o padrão, pesa de 40 a 50 quilos, sendo um animal extremamente resistente, uma das mandíbulas mais poderosas entre todas as raças de cães. E toda essa força e resistência tornam essa raça tão impressionante. Mas mesmo com todo esse poder, o Cane Corso não será capaz de passar da nossa primeira fase, já que apesar da sua força impressionante, existem aqui na lista cães bem maiores, muito mais fortes, mais resistentes e que são bem superiores a um Cane Corso de tamanho padrão. Aksarai Malakli. Imagina que um cangal turco tomou alguns esteroides e ficou maior e mais forte. Então, esse é o Aksarai Malakli. Estamos falando aqui de um cão que, embora seja quase igual a um cangal, ele é maior, mais musculoso e mais forte até mesmo que o próprio cangal turco, sendo um animal gigante e tendo uma musculatura tão densa que quase nenhum cachorro faz frente a ele. Então, o Aksarai Malakli vai passar na nossa primeira eliminação. Boer Bull. O Boer Bull é talvez a raça de cão com a musculatura mais poderosa entre todas as raças que existem. Pelo padrão, esse cachorro vai de 50 a 75 quilos. O que mais impressiona no Boer Bull é exatamente essa sua musculatura volumosa e chamativa, tendo uma resistência e uma força física extrema, sendo um dos cães com a maior força física existente. E, além de tudo, ele tem uma das mandíbulas mais poderosas entre todas as raças de cães. E, bom, o porte, musculatura e mordida desse cachorro vão fazer com que ele passe na nossa primeira etapa. O Toza Inu é um cão japonês e, com certeza, o cão japonês mais poderoso de todos. De longe, bem mais forte que um Akita ou que outras raças de origem japonesa. Sendo um cão criado para os combates, ele tem uma resistência absurda, uma força de mordida de 252 quilos, o que, para o seu porte, é bem impressionante. E, além de tudo isso, ele é muito ágil e tem uma estamina comparável à de cães bem menores. Então, por todos esses motivos, o Toza Inu vai passar na nossa primeira fase. Cão de defesa sérvio. Imagine um cachorro com a resistência de um grande molosso, os dentes caninos de um lobo e uma agressividade absurda digna de um animal selvagem. Esse é o cão de defesa sérvio, um animal fruto de misturas de cães com lobos e de uma longa história em combates. E dizem os sérvios que esse cachorro era capaz de vencer facilmente cangás, alabás, dogo argentinos e pitbulls. E, bom, toda essa força e capacidade fazem com que esse cachorro consiga passar na nossa primeira etapa. Dogo argentino. O Dogo argentino é o cão de caça mais utilizado para agarre no mundo, tendo uma mordida em torno de 227 quilos e um agarre impressionante. Esse cachorro pesa de 40 a 45 quilos e, mesmo com esse pouco peso, ele enfrenta javalis, que são animais muito mais pesados que ele. Esse cachorro tem a velocidade de um cão de caça e a resistência do antigo cão de briga de Córdoba. Mas será isso o suficiente para passar na nossa primeira fase? Bom, infelizmente não. O Dogo argentino é um dos cães mais poderosos do mundo, mas, quando comparado a alguns cães dessa lista, ele, infelizmente, não é forte o suficiente. Bulli Kuta. Imagine que alguém criasse um pitbull de 70 a 90 quilos. Bom, isso é basicamente o que é um Bulli Kuta. Ele é um cachorro que foi selecionado para ser imbatível, sendo o mais alto cão de caça e combate que existe, já que esse animal é quase do tamanho de um Dogo alemão. Ele tem uma das mordidas mais poderosas, um porte gigantesco e uma resistência física absurda. Mas isso será suficiente? Sim, o Bulli Kuta teve uma das seleções mais brutas entre todas as raças de cães, além de ser um dos maiores cães do mundo. Então sim, ele vai passar na nossa primeira fase. Mastife inglês. O maior em questão de peso entre todas as raças que existem. O Mastife inglês é considerado o cão mais poderoso do mundo por muitas pessoas, simplesmente pelo fato de ser o maior de todos os cães. Claro, o maior em questão de peso. Mas ser o maior nem sempre é necessariamente ser o mais forte. Mas de fato, se considerássemos força de tração, o Mastife inglês seria sim o mais forte. Mas apesar disso, ele não é o mais poderoso. Simplesmente porque existem cães bem grandes que são muito mais ágeis e até mesmo tem uma mordida mais forte que a do Mastife inglês. Inclusive, existem cães mais resistentes que o Mastife inglês. Então, apesar de todo o seu poder e força de tração, o Mastife inglês não vai passar na nossa primeira fase. Mastim napolitano. O Mastim napolitano é um cão gigante de 50 a 70 quilos, sendo praticamente um tanque de guerra canino. Esse animal é realmente muito resistente e tem uma força física impressionante. Mas ele, infelizmente, não vai passar na nossa primeira fase. E isso porque o Mastim napolitano, assim como o Mastife inglês, é muito poderoso, porém muito menos ágil que a maioria dos cães aqui dessa lista que passaram pela nossa primeira etapa. E claro, também com a pouca estamina que esses cães têm, se comparado a outros cães que estamos analisando. Então, infelizmente, o Mastim napolitano fica por aqui. Alabai. O Alabai é um cachorro bem grande e que o próprio padrão não delimitou um peso máximo. E por isso, existem Alabais que vão de 50 até mesmo Alabais que beiram 100 quilos. Mas, se contarmos os Alabais mais poderosos, eles são realmente impressionantes. Muito grandes e muito fortes, capazes de derrotar praticamente qualquer raça de cachorro. Então, o Alabai vai passar na nossa primeira fase. Pastor do Cáucaso, um cachorro incrível e um dos cães mais poderosos e agressivos do mundo. Ele tem uma característica semelhante ao que ocorre com Alabai. O seu padrão não delimita um peso máximo, fazendo com que existam exemplares que vão de 50 até 100 quilos. Existindo, então, uma grande variação de indivíduos dessa raça. Mas, como a questão aqui é encontrar o cão mais forte, vamos utilizar as versões mais poderosas permitidas pelo padrão dessas raças. E quando se fala em Pastor do Cáucaso, com mais de 80 quilos, eles podem sim passar pela nossa primeira eliminatória. Martim tibetano. Esse cão é bem grande e muito poderoso, tendo uma espessa pelagem que o protege tanto do frio quanto do ataque de outros animais. Além disso, ele tem uma mandíbula muito forte, uma força física absurda e uma estamina muito maior que outros cães de seu porte. Inclusive, sendo dito que essa raça teve misturas de lobo para exatamente dar mais estamina para ela. E por essas características, o Martim tibetano vai passar na nossa primeira fase. Fila brasileiro. O cão brasileiro mais poderoso que existe. O grandioso Fila brasileiro. sendo um cão que pesa de 40 a 65 quilos e é mais alto que um Doberman. Ele já foi utilizado na caça e hoje é um dos melhores cães de guarda do mundo. Mas, infelizmente, até mesmo o Fila brasileiro não vai passar pela nossa primeira etapa. Porque, apesar do seu poder, ele é um cão bem menos resistente se comparado a raças que estamos analisando e que passaram pela nossa primeira etapa de seleção. Cão Vermelho Chinês. Um cão vindo da mistura do Rottweiler, do pastor alemão e do dog alemão e de cães chineses vermelhos e que parece a versão suprema do Doberman. Esse animal aqui pode chegar a uma altura de 79 centímetros e pesar até 60 quilos. Mas, apesar de todo esse tamanho e força, o cão vermelho chinês não é capaz de fazer frente aos cães que passaram pela nossa primeira etapa. Então, adeus, cão vermelho chinês. Kangal Turco. O Kangal Turco é conhecido por ser o cão com a mordida mais forte do mundo. Mas isso não significa necessariamente que ele seja o mais forte, já que muitas raças dessa lista sequer tiveram sua mordida medida. E temos motivos para acreditar que a mordida de alguma delas se aproxima bastante da mordida de um Kangal Turco, com alguns casos excepcionais que talvez até mesmo superem um Kangal em força. Mas, de qualquer forma, não é só de força de mordida que vive o Kangal. Ele é um cachorro extremamente ágil, resistente e tem uma capacidade comprovada de enfrentar animais selvagens. Então, sim, o Kangal Turco vai passar pela nossa primeira etapa. Sarab Dog. Essa aqui é uma raça que corre perigo de desaparecer com o tempo. Mas, por mais que exemplares dessa raça sejam extremamente raros, eles são animais muito poderosos, sendo que tem uma capacidade combativa comparada à de um Kangal Turco. E por isso, apesar de raros, eles vão passar na nossa primeira eliminatória. Rottweiler. O Rottweiler é um clássico, um dos cães de guarda territorial mais competentes. E é um símbolo de força em muitos lugares. Porém, como a concorrência aqui é realmente bem pesada, nem mesmo o Rottweiler vai passar na nossa primeira etapa. Pitbull. O Pitbull está aqui porque é o cão mais forte proporcionalmente ao seu peso. Ou seja, não existe nenhuma raça com o peso do Pitbull que chega perto do seu poder. Contudo, devemos lembrar que estamos falando de um cão que, pelo padrão, pesa no máximo 27 quilos. E mesmo que estivéssemos falando de indivíduos de 32 ou 35 quilos, ainda assim seriam muito menores se comparado aos outros cães aqui da lista. Já que existem animais aqui com fenótipo totalmente funcional que pesam três vezes o que o Pitbull pesa. Então, o Pitbull pode ser o campeão dos pesos médios, mas quando se compara ele com os pesos pesados, existem cães bem mais fortes. E por isso, o Pitbull não vai passar pela nossa primeira fase. Segunda, eliminatória. Bom, eu sei que talvez o seu cão favorito tenha sido eliminado na nossa primeira fase, mas a competição é sobre qual cão mais poderoso. Então, é natural que raças mais populares possam ser as primeiras a ser eliminadas nessa competição. Mas lembre-se, todos os cães desse vídeo fazem parte de um grupo seleto dos cães mais poderosos do mundo. Então, não fique chateado se o seu for eliminado. Mas vamos à segunda fase, que agora será bem mais difícil, porque vão sobrar pouquíssimas raças. Vamos começar analisando o Presa Canário. Bom, o Presa Canário é um dos cães mais poderosos que temos hoje no Brasil. Além disso, estamos falando de um cachorro bem mais leve que o Mastiff, mas que tem a mordida equivalente a de um, sendo ainda um animal muito ágil e resistente. Porém, como a coisa está ficando muito apertada, o Presa Canário não vai passar na nossa próxima fase. Então, o Presa Canário está eliminado da competição. Aksaray Malakli Bom, o Malakli é basicamente um cangal turco com a musculatura mais poderosa, uma ossatura mais forte e uma resistência ainda maior. A única vantagem que um cangal teria sobre o Malakli seria a sua agilidade e estamina. Mas aí você já viu o potencial que o Malakli tem. E por isso, o Aksaray Malakli fica na nossa competição. Boer Bull O Boer Bull é conhecido por ter a musculatura mais volumosa entre todas as raças de cães que existem. Então, esse cachorro é um tanque de guerra. Mas apenas isso não é suficiente, porque os cães que vão passar nessa etapa, além de força de mordida e resistência, eles são animais muito mais ágeis e com a estamina maior. Então, o Boer Bull será eliminado nessa. Toza Inu O Toza Inu é de longe o cão japonês mais poderoso de todos. Isso nem tem discussão. E se ele chegou até aqui, é claro que ele possui muitas qualidades. Mas para passar daqui, serão realmente necessários muitos outros atributos, que nem mesmo o próprio Toza Inu tem. Então, o Toza Inu será eliminado agora na segunda etapa. Cão de defesa sérvio O cão de defesa sérvio é um dos cães com os maiores caninos, além de serem extremamente resistentes. E dizem os sérvios que eles eram capazes de vencer qualquer raça de cão. Contudo, é comum um povo sempre elevar um pouco o nível de força do seu cão nacional. Até porque, isso de que ele vencia todos os cães eram histórias passadas de pai para filho, e podem ter sido um pouco exageradas. E essa aqui foi uma raça que eu realmente fiquei em dúvida se passaria ou não dessa etapa. Mas, vocês vão ver que os cães que passaram realmente merecem bastante. Então, o cão de defesa sérvio será eliminado. Bulikuta O Bulikuta é o cão de caça em combate de maior porte que existe. Esse cachorro é absurdamente forte, além de impressionantemente ágil para o seu porte. Inclusive, uma vez, eu vi um comentário de um criador dessa raça e disse que mesmo ele já tendo criado Boer Bull, Mastin Napolitano e outros mastifes, o Bulikuta foi o que mais surpreendeu ele em capacidade de trabalho. Porque, apesar de grande, ele era absurdamente rápido, assim como alguns cães de menor porte. Ou seja, ele é surpreendentemente forte, mesmo comparado a cães como o Boer Bull. E por isso, o Bulikuta vai passar na nossa segunda etapa. Alabai Bom, esse aqui é um cachorro mais complicado de se analisar nessa fase. Porque, se eu analisasse indivíduos com 50 ou 60 quilos, essa raça não passaria nessa etapa. Contudo, existem alabais gigantescos que são extremamente poderosos e que, com certeza, passariam daqui. E, bom, como o padrão do alabai não delimita um tamanho máximo, eu vou fazer diferente do que fiz nos vídeos diversos com essa raça. E, ao invés de considerar um indivíduo de tamanho médio, eu vou considerar os alabais mais poderosos, que são animais que, muitas vezes, se aproximam de um metro de cernelha e 100 quilos. Então, levando em consideração esses animais, o alabai passa na nossa segunda fase. Pastor do Cáucaso Bom, o pastor do Cáucaso, assim como o alabai, também tem indivíduos que são atipicamente grandes e fortes. Porém, mesmo estes indivíduos não são tão poderosos quanto os alabais mais fortes. Então, o pastor do Cáucaso também será desclassificado aqui. Mastim tibetano Outra raça que existem indivíduos atipicamente grandes. E, bom, além de grandes, eles são bem fortes e ainda tem uma pelagem poderosa que os protege de ataques. Mas, mesmo com tudo isso, o mastim tibetano não entra na nossa segunda fase, por ser inferior aos cães que vão passar dessa outra etapa. Kangal turco Aqui, eu sei que muitos de vocês vão ficar tristes, mas, apesar de ser ágil e poderoso, o Kangal turco não vai passar na nossa segunda etapa de eliminação, porque ele é estruturalmente mais fraco que os cães que passaram. E aqui já vai uma ressalva, que em um vídeo antigo eu disse que o Kangal turco era mais poderoso que o alabai. Mas isso é porque eu não estava considerando as versões maiores e mais poderosas do alabai. E, nesse contexto de animais de porte semelhantes, o Kangal seria realmente um pouco superior. Mas, aqui estamos analisando as versões maiores e mais poderosas. E, por isso, nesse caso, o Kangal turco, que pelo padrão não pode passar dos 60 quilos, é um pouco inferior aos outros cães que passaram. Então, o Kangal turco fica por aqui. Sarab Dog Dentre todas as raças citadas aqui no vídeo, essa é a que se tem menos informação, já que esse cachorro é raro até mesmo em seu país de origem. Porém, com as informações disponíveis sobre esse cão, dificilmente esse cachorro seria capaz de fazer frente aos outros cães que passaram na segunda etapa. E, por isso, o Sarab Dog não vai passar nessa etapa. E calma aí, galera. Eu sei que muita gente está chateada porque o seu cachorro favorito não está aqui. Mas, essa será a última fase, onde finalmente teremos um vencedor. E, bom, nessa fase final, contamos com apenas três cães. O Aksaray Malakli, uma versão mais poderosa do Kangal turco. O Bulikuta, que é o maior cão de combate entre todos que existem. E as versões mais extremas do Alabai. E, bom, analisando os três, claramente o Alabai é um pouco inferior ao Aksaray Malakli e ao Bulikuta, mesmo considerando as versões maiores e mais fortes do Alabai. Então, o Alabai já não é o nosso cachorro. Ou seja, o Alabai não é o cão mais poderoso do mundo. Mas, entre o Aksaray Malakli e o Bulikuta, qual deles é o mais poderoso? Bom, ambos possuem uma ossatura e estrutura muscular surpreendente. Ambos têm uma força absurda e uma mordida poderosa. Contudo, o Bulikuta se destaca sendo mais rápido que o Aksaray Malakli, tendo uma resistência um pouco superior pela sua história em combates. E, por isso, o vencedor de hoje é o Bulikuta. Mas, e aí, você concorda que o Bulikuta é o cão mais poderoso do mundo? Ou algumas das raças citadas aqui no vídeo eram mais poderosas que ele? Ou mesmo, se eu esqueci alguma raça que teria mudado o rumo desse vídeo, comenta aqui embaixo. E, se possível, coloque aqui o seu ranking de quais os cães mais poderosos, do mais fraco ao mais forte. Obrigado a todos e até a próxima!